Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia, falando sobre o Afrofest, um evento importante, Afrofest Cultura Negra Ambulante. E no segundo bloco nós temos o prazer de receber aqui nosso querido amigo André Prado, que também é subsecretário de Direitos Humanos, está também na organização, à frente da organização da Afrofest, que conta com apoio incondicional da ONG O Monte. E inclusive André, nós recebemos aqui no primeiro bloco, nosso querido Ailton Alfredo Manuel, que veio a brilhantar ainda mais a edição desse ano. E a gente estava falando que desde a primeira edição do Afrofest, nós temos acompanhado e o projeto inicial, a ideia inicial realmente era discutir políticas públicas, focando sempre na questão da desigualdade racial, no combate a todo tipo de preconceito. E aí com o passar dos anos foram inseridos aí outros elementos, como música, dança, a questão da gastronomia, e o evento foi tomando uma proporção muito grande. Tanto é que hoje com o advento das redes sociais, vocês conseguem chegar em lugares mais distantes e ir levando sempre essas questões, esses debates. Então realmente é um motivo de alegria termos mais uma edição do Afrofest aqui em Tupã, com convidados, uma vasta programação e, como eu disse, entre os convidados, um convidado internacional, no caso, nosso querido PDF, que é o Ailton Alfredo Manuel. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço aí a parceria, agradeço também o Paulo da Farmácia, que está sempre apoiando aí o projeto Afrofest. E realmente foi o que você falou, a gente realiza esse projeto desde 2010 em Tupã. E esse projeto foi ampliando a cada edição. E a cada ano a gente foi estendendo até chegar no momento de 2023, que a gente está fazendo quase dois meses de atividade, até o dia 31 vai rolar essas atividades. E vai fazer um segundo Afrofest. Então vamos fazer um ano que tem dois Afrofest. Então a gente está com esse projeto, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, realizando essas ações formativas, né, setembro e outubro. E em novembro a gente tem o formato festival. Então são dois, três dias de eventos, onde ali a gente vai ter apresentações musicais e tudo mais, o desfile, e a gente consegue agregar um pouco mais. Por que tudo isso? Primeiro que a gente foi contemplado em dois editais diferentes, né, um de nível estadual e um de tal municipal, né, de apoio à cultura aqui em Tupã, através da prefeitura municipal aqui da cidade, onde a gente vai poder contemplar e fazer esses dois formatos durante o ano. E, segundo, porque a gente tem que atender uma grande demanda, né, todo ano que a gente faz o Afrofest ou atividades na Consciência Negra, acaba ficando escolas solicitando, né, as atividades a gente não consegue levar. Não dá tempo durante o mês só de novembro. Então a gente ampliou, né, essas ações com mais parceiros, com mais convidados, inclusive internacional, como o PDF está aqui hoje, e a gente consegue levar essas ações, pelo menos um pouco, em cada lugar. Por exemplo, hoje o PDF vai ao todo e vai em cinco lugares diferentes, né, entre entidades e escolas, são cinco atividades diferentes que a gente consegue levar uma das atividades. Fora isso, tem mais dez atividades, oficinas, rodas de conversas e palestras que a gente consegue ir. Então, realmente, é gratificante, né, ver que o projeto, ele cresceu, ampliou, por necessidade de atender a demanda e também por ser um projeto que dá muito resultado. Com certeza. E a gente, né, vereador, sabe que o apoio do poder público é fundamental. É importante, né, a gente dar visibilidade, dar espaço, apoiar dentro da possibilidade, dentro da legalidade, acima de tudo. Então, como eu disse para o André, é um evento que a gente foi vendo lá, foi plantada a sementinha e hoje o evento está muito grande, tornou-se um evento regional. Então, a gente vê preocupação e, como eu disse, por exemplo, o PDF, a participação do PDF, trazendo aí a questão da música, da dança, né, quer dizer, e o bacana é que é uma forma também de chegar a essas crianças. De repente, através da música, através da cultura africana, das suas várias formas de demonstrar o que tem de melhor no continente africano, isso vem despertando as crianças. Então, a gente percebe que o apoio também do poder público vem ajudando, vem colaborando e o senhor sempre tem ajudado essas questões e sempre se colocando à disposição para ajudar. Então, eu tenho certeza que a intenção é aumentar. A cada ano o evento crescer mais e mais com incentivos, tanto é que, como eu disse o André, tem o apoio também do governo do Estado em um desses editais, também o apoio da Prefeitura. Então, eu acho que a classe cultural também está sendo beneficiada, isso que é importante. Então, eu acho que Tupan está vivendo um momento muito bom no que diz respeito a esses eventos culturais. Com certeza, né, Glaucio? E que nem, por exemplo, hoje de manhã, que nem nós estávamos falando lá no Lar Santo Antônio, o PDF, o PDF dançou junto com as crianças, fez brincadeiras africanas, entendeu? Então, isso vai fazendo com que melhore todo o ambiente, as pessoas vão se conscientizando e isso que a gente proporciona é muito bom. E o André, a gente tem que parabenizá-lo porque 13 anos de eventos e cada vez o evento ficando, fomentando melhor e melhor e melhor. E isso a gente fica muito gratificante e por isso também que a gente apoia, porque é um evento de extrema necessidade e o município necessita muito. E também, já apoiando também a parte artística, né? Então, é isso aí, que a gente tem o poder público sempre poder ajudar e proporcionar para a população o melhor, que é isso que a gente está querendo fazer para a população. Perfeito. André, vamos falar um pouquinho mais sobre a programação. Temos uma vasta programação. Queria que você explicasse um pouquinho do cronograma desse ano, da edição 2023 do AfroFest. Exato. A gente está, esse ano, como o formato é 100% formativo, de levar essas informações através de algumas atividades, a gente tem um ciclo de palestras com temas diferentes. Então, temos cinco tipos de palestras diferentes, falando sobre a história da África, sobre a questão das etnias, sobre a questão da cultura e manifestações artísticas de cultura frio-brasileira. Enfim, são cinco temas diferentes de palestras que a gente está levando já para os locais. A gente tem as oficinas. O que são as oficinas? As oficinas são minicursos. São cursos de duas horas, tipo um workshop, onde você tem contato de aprender alguma arte de cultura frio-brasileira ou cultura africana. Exemplo, a gente tem lá a oficina de confecção de bonecas africanas. Então, você vai aprender passo a passo de como fazer essas bonecas em cima de uma contação de história voltado da importância das bonecas africanas. Tem uma boneca chamada banho-min, que é uma boneca feita de tecido, feita de pano, que é uma boneca, posso dizer, ancestral, que era a boneca que vinha nesses navios negreiros aí, que eles faziam dentro do navio negreiro com o resto de pedaço de tecido e as crianças brincavam com essas bonecas. Então, tem uma história por trás da confecção dessas bonecas. E tem também as oficinas de máscaras africanas, oficinas de capoeira, oficinas de movimento de capoeira, de vivência de capoeira e mais uma série de oficinas que são minicursos. Ao todo, são quase 10 atividades diferentes de oficinas, fora as palestras, e fora também as rodas de conversa, de bate-papo com diversos públicos. Por que tudo isso? Para poder ensinar da melhor maneira possível um pouco da trajetória, da história, da cultura do povo negro. A programação ficou em cima, a gente tem muitas escolas que já estavam agendadas, desde o ano passado, algumas escolas que já queriam levar essas ações e já estavam meio que esperando acontecer. E a gente abriu para mais outras que queiram fazer agora. Então, dá tempo ainda, a gente tem até o dia 31 de outubro, para aquelas escolas, ou não só escolas, empresas também, a gente vai dentro de empresas, grupos, coletivos, pode ser até uma família, que quiser levar essas ações, a gente vai vir em cima do nosso cronograma, a gente vai poder levar para vocês um pouco dessa atividade. Não dá para levar todas as atividades, porque não tem tempo. As atividades são cerca de 40 minutos a uma hora de atividade, de cada atividade. Então, a gente faz um circuito, bem itinerante aí, sai de um lugar, vai correndo para outro, ou deixa três pessoas em uma escola, quatro pessoas em outra escola, para poder dar conta de toda a demanda aí. Isso, Tupã, Tupã vai ser a maior, vai ser quase 30, mais de 30 atividades, em todo, até o dia 31. E a gente, esse edital também, a gente contempla mais quatro cidades. Então, Marília, Rancharia, Adamantina e Oswaldo Cruz, ganharam uma atividade. Então, a gente vai levar um dia de atividade lá também, ou uma oficina, ou uma palestra, para essas cidades aí, que foram também contempladas, foi um projeto, a ideia de também levar para a região, de atender região, devido à referência que se tornou o Afrofest na região. Marília já faz um evento chamado Afrofest, mas também por causa do nosso Afrofest aqui. Então, assim, ela se tornou regional, e automaticamente estadual, virou uma referência. A gente esteve em São Paulo, no começo do ano, isso é muito importante a gente falar. Talvez a gente nem saiba o tamanho que é a nossa ação aqui. E numa feira chamada Feira Preta, o maior evento de cultura negra da América Latina. É um evento que tem grandes patrocinadores, grandes eventos, e é feito ali em um local grande em São Paulo, e esse último foi no Memorial América Latina. E é um evento com a feira, é uma feira de produtos africanos, e tem show lá, desde show da ISA até shows internacionais. Palco gigante, seria o Rock in Rio do Afro, essa Feira Preta. E a gente esteve lá. E passeando, a gente foi fazer alguns intercâmbios, e pegar contatos, e ver o que tem de novidade, e a gente encontrou um stand lá de um grupo de feiras. Então, pessoas que fazem feiras afros no estado de São Paulo. E automaticamente alguém me reconheceu e falou, vocês é de Tupan e tal, vocês não estão aqui com o stand? Eu falei, não, a gente já está passeando hoje, estamos só conhecendo, vendo os produtos. E lá estava o nosso nome como referência de Feira Afro também, porque o Afrofest também tem feira. Sim. E em determinadas ações a gente coloca produtos, né? E aí, eles falaram, muitos deles, que se inspiraram em nós. Então, o Afromix, por exemplo, em Campinas, e o Afropira em Piracicaba, são eventos que nasceu depois do Afrofest. Legal. Eles viram o nosso sendo contemplado de nível estadual, sai lá no Diário Oficial, Tupan, Afrofest, tal, tal, tal. E antes tinha o acesso ao projeto. Então, eles sabiam mais ou menos o release do projeto logo de começo, assim quando o projeto era contemplado. E ali eles se inspiraram e fizeram o projeto. Eu não sabia nada disso. Foi um depoimento deles lá e eles estavam discutindo isso lá. Então, a gente automaticamente foi surpreendido, né? De saber que o nosso projeto aqui em Tupan se tornou referência para essas grandes polos aí, né? Campinas, Piracicaba, são grandes polos. Então, o movimento negro lá se inspirou e o Afrofest aqui. Isso mostra o tamanho que é a importância de a gente dar continuidade. E quando eu falo da continuidade, ela começou fazendo um dia. Depois foi para três dias. Hoje a gente está indo para dois meses de atividade. Então, quem sabe um ano, né? Um ano todo de atividade do Afrofest, que é assim que a gente amplia. Para poder atender, para poder levar um pouco mais dessas informações. E quando eu falo em informações, são informações essenciais sobre o povo negro, que é onde remete a você não... a gente diminuir o tanto de preconceito e racismo. o foco todo, o objetivo todo é o combate ao racismo. Só que para isso a gente tem toda uma série de atividades para entender a história trajetária desse povo para a gente não ter o racismo. E por isso a gente tem tanto trabalho. E a gente é uma formiguinha de tanta coisa que precisa ser feita ou de tanto racismo que tem. A gente sabe que não vai acabar de um dia para o outro, a gente sabe que o Afrofete em si não vai acabar com o racismo, mas a gente está contribuindo. Então, essas ações espalhadas, um minuto de conversa, uma hora de conversa, uma hora de atividade, a gente ajuda a estimular as pessoas a entender toda a importância de um povo para poder diminuir o preconceito e racismo. É muito gratificante saber que você falou do cronograma, até fugiu um pouco, mas o cronograma ele está aí. Trinta ações em Tupã previstas, mais essas escolas ou entidades ou setores públicos e privados que entraram em contato com a gente ainda essa semana para a gente já fechar o mês para a gente poder encaixar mais pessoas. Na região, a gente não está atendendo mais porque a região pede muito e a gente não consegue atender mais essas quatro cidades porque já estamos com bastante atividade de Tupã. Quando eu falo atender é porque a gente tem poucas pessoas especializadas para trabalhar com a questão da cultura afro. Então, se a gente tivesse mais e quem sabe a gente está trabalhando para isso para formar mais pessoas, a gente consegue atender mais lugares. Muito legal, muito legal mesmo porque aqui a gente percebe que Tupã está sendo referência. Tupã já é referência em muitos setores e também agora é importante esse relato do André explicando que outras cidades seguiram o exemplo de Tupã. Então, parabenizar a ONG, o Monte, que foi a grande mãe dessa ideia do Afrofest e depois o apoio do poder público. Hoje, nós temos aí um apoio muito forte da Prefeitura e também da Câmara por meio do vereador Paulo da Farmácia, os parceiros que ajudam vocês também, porque a gente sabe que tem que ter muitos parceiros, os voluntários, a equipe que trabalha direta ou indiretamente para a realização de um evento dessa magnitude. O evento cresceu muito, então, tanto é que lá atrás era um dia, dois dias, como ele diz, três dias e agora dois meses, literalmente dois meses. André, primeiramente, a gente queria parabenizar você, mais um ano, um cara que batalha muito nesse segmento, nesse setor e a gente vê, já, claro, resultados nítidos com essas ações, com essas campanhas, com esses projetos, com esses festivais. Então, vamos parabenizar você, que é um cara que, um guerreiro de mais de três décadas aí lutando aqui na cidade pela cultura afro, acima de tudo, pelo valor do povo negro, acima de tudo. Então, eu acho que agora você começa a ver já os primeiros resultados positivos. mas lá atrás, você sabe que não foi muito, muito, não foi bem assim, né? Mas acho que tudo que a gente trabalha e trabalha de forma séria, com lesura, com transparência, com dedicação e com amor acima de tudo, uma hora tem que ver o resultado. Então, o resultado está aí, parabenizar, porque ganhou o país, né? O trabalho que foi feito aqui foi feito de tal maneira que ganhou uma proporção nacional. Então, hoje vocês são referência no país. Isso é muito legal e é gente da cidade, é de Tupã, Prata da Casa. Então, a gente tem que enaltecer e parabenizar. André, mais uma vez, eu queria agradecer a você. Claro que você vai voltar mais vezes aí para falar sobre também outros eventos, outras ações também da Subsecretaria de Direitos Humanos. Então, acho que ninguém melhor do que você para estar ocupando esse cargo aí, porque você é um cara que batalha muito, não só pela questão do negro, mas a questão da desigualdade social, não só racial, mas social acima de tudo. E existe. A gente sabe que isso existe no mundo inteiro, no país inteiro, a questão da desigualdade social e também a questão racial. Parabenizar você, meu irmão, com certeza durante aí o programa, esse cronograma, a gente vai estar acompanhando também com matérias, TV, tenho certeza que o vereador estará presente também em boa parte dessa programação e volte mais vezes aqui para trazer boas novas, bons projetos e com certeza trazendo o trabalho que vocês realizam aqui na cidade. Show de bola, Graça. Muito obrigado pela sua oportunidade aqui para a gente estar batendo esse papo. quero agradecer a toda a equipe aqui da TV, agradecer principalmente o Paulo, o Paulo da farmácia que não me dá esforço além de querer entender mais ainda de colaborar com todo esse trabalho que ou a ONG faz ou projetos que eu esteja encabeçando ou projetos da Sul Secretaria de Direitos Humanos aqui da Prefeitura de Tupã. Então, obrigado, Paulo, parabéns por esse engajamento, por realmente abraçar a causa. e dizer também que as pessoas devem entrar em contato. Procura nós aí no Afrofest no Instagram. Isso que eu ia falar. No Instagram arroba projeto Afrofest arroba projeto Afrofest direto. Só vai ter esse, você consegue lá pegar o WhatsApp, pegar as informações, o calendário, enfim, saber tudo um pouco sobre o Afrofest lá e acompanhar as atividades que estão acontecendo em Tupã na região. Então, esses dois meses de atividade aí fiquem atentos. Aqueles que querem receber essas atividades não deixam para a última hora porque realmente é muita gente, é muito grupo, é muitas escolas tentando levar essas atividades lá. Por que, Klaus, também? É importante as pessoas saberem que é que a gente está completando 20 anos da Lei 10.639. Que lei é essa? É uma lei que em 2003, ela é de nível nacional, tá? Ela exige ensino da história africana e história da cultura brasileira dentro das escolas. E o que acontece? As escolas não têm material. Infelizmente, é uma lei que não mandou também uma qualificação para os professores, para os diretores e muito menos material, né? Slide, filmes e tudo mais. E a gente tem. Então, um monte desses 17 anos tem uma bagagem, tem uma estrutura, tem um material próprio para educador, o material também para os alunos. Então, a gente monta tudo isso e ajuda, na verdade, a gente está colaborando para a implantação da lei, colaborando com as escolas, levando essas ações aí, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente é pego, já falei aqui uma vez, a gente é pego para as histórias que não foram contadas. Se lá atrás, lá na quinta série, fosse falado para mim toda a história da África para mim, se fosse falado para mim toda a trajetória do povo, a importância do povo negro, desde o antigo Egito até o dia de hoje, né? O porquê da escravidão, se fosse passado para mim lá na quinta série, com certeza eu teria uma outra mente, com certeza eu ia ter muito mais orgulho de se entender como um homem negro e isso aí muito mais tempo, né? E mais tempo a gente ia tentar fazer mais coisas. Então, assim, é por isso que a gente está voltando e fazendo tudo na base, na base da escola, levando essas ações, essas atividades para contribuir com a lei, para combater o racismo e para trazer essa informação na base, porque essa informação vai ser muito válida. Porque se essa criança, lá na quinta série ou até antes, ouve falar só coisa negativa do preto, da pessoa negra, ou nos setores ou em casa, se ela não tem nenhuma informação positiva desse povo, automaticamente ela cresce uma pessoa racista. A gente está formando o racista lá ou deixando acontecer. Então, é necessário chegar tanto para a criança negra quanto para a criança branca, entender um pouco sobre as questões étnicas e questão racial e é por isso que a gente tem todo esse material. Quero agradecer toda a equipe do Afrofest, agradecer também as prefeituras, dos municípios, está todo o Afrofest que vai e leva as atividades para os municípios, a gente tem um apoio de divulgação, de parceria com os municípios. Então, agradeço aí, principalmente quem do PAN, prefeito Caioque, não me desforce também de mais um ano apoiar o Afrofest. Estamos aí através, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos apoiando o Afrofest também na divulgação e tudo mais. Aqueles que ainda não conhecem o Afrofest já deixaram o canal aqui, mas também tem um telefone que é o 14-997-02-2027. A gente pode mandar material ou a gente pode agendar uma visita ou uma atividade aí em qualquer local que vocês quiserem. Então, o Afrofest 2023 é o formato formativo, com palestras, atividades, homenagem, oficinas e em novembro, no mês da Consciência Negra, na semana da Consciência Negra, a gente faz o Afrofest em formato festival. Muito obrigado a todos e estamos juntos e quem sabe aí a gente estende cada vez mais as nossas atividades e mais apoio, mais estrutura e que mais pessoas façam, tá? A gente prega isso, que mais pessoas contribuam, tá? E quando eu falo mais pessoas, pessoas brancas, pessoas não negras, pessoas negras possam contribuir ajudando a gente a levar essas informações através de palestras, através de contação de história, através de oficinas, enfim, da maneira que possível que você puder nos ajudar. Obrigado, meu amigo André Prado. Perador, muito legal o programa de hoje falando sobre a edição 2023 do Afrofest. Claro, contando aí com a participação de todos, a sociedade, a população de Tupã e, claro, fique ligadinho aqui na TV para saber da programação através do nosso TV Câmara Informa e também, né, de todo o conteúdo que a gente também vai estar postando através das nossas redes sociais. Com certeza, Glaucio. Então, eu venho aqui hoje junto com o André Prado, que é o subsecretário de Direitos Humanos, convidar a toda a população para participar do evento e também entrar nas oficinas, no YouTube, que o André falou, o canal. Então, venha participar com a gente para a gente poder difundir e melhorar a consciência nossa sobre as pessoas negras. E é isso que eu peço para a população. Vamos acompanhar e trabalhar todo mundo junto para ter benefício para todos, que é isso que é importante. Todo mundo sempre à igualdade. Obrigado, vereador Paulo César Soares. Nós chegamos ao final de mais uma edição Ponto de Vista, hoje falando sobre o Afrofest e Cultura Negra Ambulante, um evento muito importante. Começa agora no final do mês e se estende aí durante o mês de outubro e também novembro, em dois meses de atividades. Um evento muito bacana. Hoje nós recebemos aqui nosso querido André Prado, que é subsecretário de Direitos Humanos, também da ONG O Monte e também está na organização do Afrofest, além também do primeiro bloco, nosso querido Ailton Alfredo Manuel, o PDF, que é um multiartista e que também está participando da programação, hoje em especial aqui na cidade de Tupã, participando da programação do Afrofest. Nós agradecemos, claro, a sua audiência. Nós, claro, voltaremos em breve com mais uma edição do Ponto de Vista e, claro, principalmente agradecendo a sua participação, a sua audiência através do canal 10TV a cabo, canal 34.3 Sinal Aberto Digital e também pelas nossas plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência, voltaremos a qualquer momento com mais uma edição, Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço à população. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.